Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Lei sobre o Direito Autoral nº 12.853. Ela define as condições de cobrança, arrecadação e distribuição de recursos pagos pelos direitos autorais de obras musicais. O projeto de lei foi elaborado a partir do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Senado para investigar denúncias de irregularidades contra o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. A CPI teve início em junho de 2011. Em abril de 2012, a Comissão finalizou os trabalhos e apresentou o relatório final. O documento apresentava falta de transparência nas finanças e má gestão dos recursos. Indicou também práticas como monopólio e cartel na atuação do ECAD. O que a gente tem não é uma nova lei. O que a gente tem não é um projeto para uma nova lei. Mas sim um projeto que busca adequar ou ajustar a lei de 1998 à realidade do Brasil dos últimos anos. Eu não vou nem falar de hoje, porque esse projeto vem sendo discutido há cinco, seis anos. A votação da matéria no mês passado foi acompanhada por diversos artistas de reconhecimento nacional. A lei altera a forma como o ECAD irá repassar os recursos aos músicos e estabelece como serão fiscalizados esses valores. Veja o que muda. A entidade será fiscalizada por um órgão específico. A taxa administrativa de 25% cobrada atualmente pelo ECAD será reduzida gradativamente até chegar a 15% em quatro anos, garantindo que os autores recebam 85% de tudo o que foi arrecadado pelo uso das obras. Atualmente, o ECAD é administrado por associações de músicas. A nova lei determina que as associações que compõem o ECAD só poderão ser dirigidas por titulares dos direitos autorais. Eles terão um mandato de três anos com direito a uma reeleição. O ECAD deverá promover acesso público à planilha de custos para uso das músicas e será obrigado a divulgar os dados sobre arrecadação e pagamentos. Atualmente, a divulgação não é obrigatória. Critérios objetivos devem ser escolhidos para fixar os preços a serem pagos pelos usuários e para fixar valores repassados aos artistas. A nova lei também define que o fiscal que for desonesto será afastado da função e sofrerá sanções cíveis e criminais. E essa nova lei começa a valer daqui 120 dias.